Oi meus amigos, Thiago Flores aqui e hoje nós vamos falar de coisa boa. Hoje eu quero mostrar para vocês um kit que vem 6 dispositivos para deixar a sua casa inteligente ainda mais segura. É o Mi Smart Sensor 7. Acompanhe! Quero agradecer a Banggood, que foi a empresa que me mandou esse kit para testar. Eu não recebi nenhum real deles, eu apenas ganhei o kit para fazer um vídeo para testar. Então caso você queira comprar, dá uma força para eles que daí eles podem continuar me mandando mais produtos para eu testar e mostrar para vocês. Estou deixando o link aqui na descrição, qualquer dúvida é só falar comigo. O kit vem então, pessoal, com um hub de controle, dois sensores de movimento, dois sensores de porta ou janela e um botão com multifunção, que você pode escolher a função que ele vai executar. A primeira coisa a fazer depois de pegar esse kit é configurar o hub, porque o hub vai se conectar no seu Wi-Fi e todos os outros sensores e o botão vão se comunicar com o hub apenas. Eles não se comunicam com o seu Wi-Fi. Para configurá-lo, tem que segurar o botão que tem na frente, pressionado durante mais ou menos uns 5 segundos, aí vai começar a piscar uma luz para mostrar que ele está em modo de pareamento e você vai também ser avisado por uma mensagem de som em inglês. Feito isso, tem que abrir o aplicativo Mi Home no seu celular, ir lá fazer o login na sua conta da Xiaomi, selecionar o servidor de Singapura e apertar no botão mais para adicionar um novo dispositivo. Ele vai procurar e automaticamente vai encontrar esse hub que está apareando, você seleciona ele e dá o nome que você quiser para ele, enfim, e vai ser configurado seguindo as instruções na tela. Depois de configurado o hub, os outros sensores comprados no kit, eles já foram todos configurados automaticamente, o aplicativo reconheceu sozinho todos os outros sensores que vêm junto e aí eu não precisei fazer mais nada. Eu até tentei conectar no servidor do Brasil, porque eu vi que tinha ali, só que quando eu conectei no brasileiro, não mostrava na lista de dispositivos o hub para eu selecionar e muito menos reconhecia automaticamente, não teve jeito. Mudei para o servidor chinês para ver se tinha como, ali aparecia sim a foto do hub como um dos dispositivos possíveis de ser configurados, mas ele também não encontrou de jeito nenhum, só funcionou no servidor de Singapura. Um detalhe importante galera, esse dispositivo só funciona em redes Wi-Fi de 2.4 GHz, não vai funcionar em redes de 5 GHz e isso é uma realidade para praticamente todos os dispositivos de casa inteligente, eles trabalham em 2.4 GHz. Depois que estava tudo configurado, eu renomeei os sensores conforme o lugar que eles iam ficar na casa, um sensor de porta foi para a porta de entrada do apartamento e o outro para a porta do escritório. Nos sensores de movimento, um eu coloquei no corredor que dá acesso ao quarto e o outro eu coloquei também no hall de entrada. O botão eu ainda não fixei em nenhum lugar, porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer com ele e eu estou pensando que talvez seja até legal deixar ele sem estar fixado para eu poder levar para um lugar ou para o outro conforme a ação que eu defini. O hub de controle eu instalei aqui na sala mesmo, deixei escondidinho para ficar mais discreto dentro desse armário aqui atrás de mim. Ele não é apenas essa central que comunica todos os sensores com ele e o seu Wi-Fi, ele tem várias outras funções também. Ele também pode ser uma lâmpada dimerizável RGB, ele pode ser um sensor de luminosidade, detecta se está escuro no ambiente ou não. Ele pode ser um dispositivo que emite som para ter funções de despertador e até mesmo uma função de alarme. Você pode ativar ele como se fosse o alarme da sua casa e caso algum sensor de movimento detecte um movimento, ele dispare e te mande uma notificação, por exemplo. Com o hub dá para fazer então essas automações, eu posso criar uma automação que caso o hub perceba que está escuro e eu passar pelo sensor do corredor, ele acenda automaticamente essa luz do hub para iluminar e para que eu não fique no escuro, caso eu me acorde de madrugada, por exemplo, e esteja tudo desligado. Também dá para programar notificações no celular, caso alguma porta ou alguma janela com sensor seja aberta. E isso eu acho que é uma das funções mais importantes desse kit, porque os sensores são extremamente confiáveis, pessoal. Desde que você instale ele certinho, com no máximo 22 milímetros de distância entre eles, as notificações são corretas. Ele sempre avisa com precisão quando uma porta é aberta ou fechada. Isso falando do sensor, tá? Porque eu tive sim um episódio que não estava chegando notificação no celular, mas foi um problema no servidor lá da Mi Home. Porque eu vi que eu fechei e abri a porta do escritório e não chegou nenhuma notificação. Aí eu abri o aplicativo e no aplicativo estava lá o horário certinho de abertura e fechamento. E aí algumas horas depois voltou e vieram uma onda de notificações para mim atrasadas. Então foi um problema lá no servidor da Mi Home, que aconteceu apenas uma vez em 30 e poucos dias que eu estou usando esse kit. Então foi algo isolado, mas o sensor em si é fantástico para perceber se há um fechamento ou abertura de porta ou janela. Os sensores de movimento trabalham por infravermelho. Eles têm um ângulo de detecção de 170 graus e conseguem pegar movimentos a até 7 metros de distância. Eles também podem ser inclusos em automação residencial. Você pode programar para receber notificação no celular ou para executar um som no Hub. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei o sensor de movimento do corredor e criei uma rotina que entre as 10 da noite e as 6 da manhã, se eu passar pelo corredor, ele deve acender a luz do Hub automaticamente. Aí de noite, se eu saio para pegar uma água ou qualquer coisa assim, ele acende a luz para não ficar no escuro. Mas a principal função desses sensores de movimento é atuar em conjunto com a função de alarme. Você sai de casa, ativa o alarme, caso entre um ladrão e ele detecte o movimento, dispara o alarme e te avisa. O botão Mi Wireless Switch é um verdadeiro coringa. Ele pode ser programado por uma série de funções. Ele pode ser o botão de liga e desliga da luz do Hub. Ele pode ser o botão para ligar ou desligar o sistema de alarme. Ele pode ser, inclusive, um pressionar longamente para ligar uma outra lâmpada que não é do Hub, por exemplo, uma lâmpada compatível da Xiaomi. E ele pode até mesmo funcionar com uma campainha da sua casa. Se você colocar ele do lado de fora e programar para ser a campainha, quando a pessoa apertar o botão, ele vai fazer o som de campainha direto do Hub. Esse botão vem por padrão com um toque para ligar ou desligar a luz do Hub e dois toques para ativar ou desativar o alarme com esse som que parece um alarme de carro. Agora, meus amigos, tenho que falar para vocês do principal ponto negativo e o que mais me chateou. Esse kit não é compatível nem com o Google Home, nem com a Amazon Alexa. Uma pena. Eu tenho aqui a minha casa, vocês sabem, toda centralizada via Alexa. E saber que eu tenho sensores de movimento, sensores de porta, que eu poderia associar muito fácil à rotina de ligar luzes, apagar luzes, executar várias ações, eu não consigo integrar por não ter essa compatibilidade. O mais frustrante ainda é que existe uma skill do Mi Home para a Alexa, só que essa skill tem apenas quatro produtos até agora que são compatíveis. É algo profundamente lamentável. De toda a linha da Xiaomi, apenas quatro dispositivos que podem ser usados e são alguns dispositivos que eu não planejo ter aqui em casa. Uma pena. Tenho, inclusive, a E-Lite, que funciona e também é uma sublinha da Xiaomi, mas esse kit de sensores não tem como integrar. Obrigado por terem assistido. Deixem um comentário de o que vocês acharam de mais um dispositivo para sua casa inteligente. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.